Alô galera do Chapéu, tá começando, tá começando, tá começando o Balada Cauta, o programa mais sertaneiro do Brasil. E hoje, uma novidade muito gostosa, uma coisa muito legal que tá acontecendo, que tá divertindo. Sabe o que que é? Os meus amigos, essa dupla maravilhosa, Danilo Reis e Rafael, galera do Chapéu, estão gravando um DVD. Você já sabe, né? Aonde tem alegria, diversão, claro, música verdadeira da melhor qualidade, a gente tá no meio. Então, faz o seguinte, bota o menino, só vai, arrasa ele pro lado, pega o controle da TV e aumenta, aumenta a sem quantia. Que é o programa mais sertaneiro do Brasil, tá no ar! Balada Cautry tá chegando Balada Cautry tá chegando Balada Cautry tá chegando A festa já vai começar Balada Cautry tá chegando Balada Cautry com Danilo Reis e Rafael Oferecimento Associar Proteção para o seu veículo E tranquilidade para você Fale com Associar 3333-4495 Chegou o momento tão esperado aqui Que todo o Brasil esperava o DVD do Danilo Reis Boa, Danilo Bom demais, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado Tava de coração Valeu, agora tá chique, tá na band, parabéns, viu? Pela sua conquista, valeu Tamo junto, Rafinha Bom, graças a Deus, obrigado pela presença É um prazer estar contigo aqui, viu? Rapaz, eu não faltava aqui de jeito nenhum Porque eu conheço vocês tem muito tempo Acompanho a trajetória de vocês E tô muito feliz hoje Nós também Estamos felizes, ansiosos E vambora, né? Que é uma etapa que a gente sempre sonhou em estar realizando E hoje é esse dia, né? Acredito que o público, a turma cobrava muito, né Danilo? Até a gente se cobra, né? Porque vai pra nove anos de carreira E nós já temos... Pois é Já temos... Não sei se vai pro sexto ou pro quinto CD Se eu não me engano é o quinto, né? E assim, nós não temos um DVD ainda Só que, tava falando com o Rafa A gente guardou esse momento pra um momento muito especial Pra ser gravado em Betim Esperamos uma oportunidade, um momento certo E tô muito feliz, cara Tô muito ansioso Muito ansioso mesmo Voltando a sentir aquele frio na barriga Muito forte, né? Da época do The Voice Então, assim Igual tava conversando com o Rafa Antes de chegar aqui A gente conquistou muita coisa Pós o The Voice E uma coisa que faltava mesmo Pra gente falar Zeramos a vida Agora vamos trabalhar com tranquilidade Era o DVD E eu vou fazer uma pergunta justamente sobre isso Sobre o The Voice Brasil Qual que tá o frio na barriga maior? Do dia do The Voice Na primeira apresentação ou de hoje? Dá pra me misturar? Não dá, não dá Porque o DVD é como se a gente estivesse ganhando um filho, né? Não vou perguntar quem é a mãe Isso tem pra lá Mas o The Voice também foi Eu acho que são conquistas diferentes, né, cara? São experiências novas, diferentes Então todas elas têm aquele friozinho na barriga Cada um com essa... Cada um é especial demais Você sabe que o Chitãozinho me falou uma vez Que se um dia você for fazer um trabalho Não tiver que ter friozinho na barriga Você pode largar pra lá É verdade Acabou Acabou E a gente tá passando por isso de novo Não que tenha acabado Mas são coisas que vêm pra renovar, né, César? Eu creio que esse novo desafio na sua vida também Você reacendeu aquele frio na barriga E hoje pra nós também Tá sendo esse momento de reacender Voltamos a ser os meninos que tá começando Aquele frio na barriga Aquela vontade de ir pro palco logo Tá muito bacana Vamos falar de repertório Como é que tá o repertório desse DVD? Porque o Danilo Reis Rafael é uma dupla que canta de tudo É verdade Dentro do sertanejo E o DVD tá de tudo também Brincadeira Mas a gente fez uma mescla de... Basicamente de tudo que a gente apresentou até hoje Por exemplo, a gente vai estar relembrando algumas canções Que nós fizemos no The Voice Brasil Que marcou a nossa trajetória Vamos relembrar os modões Que a essência do sertanejo O raiz Aquele que a gente começou nos botecos também E as inéditas As que a gente pretende trabalhar daqui pra frente Que legal Eu tava preocupado hoje, Rafa Se o Danilo aparecer aqui no DVD Rapaz, ele sumiu, né? Depois daqui 3x0, quinta-feira Deixa eu explicar pro pessoal de casa O Danilo é atleticano fanático E o Rafael é cruzeirense fanático Eu postei um stories Eu mandei whatsapp, ligava, não atendia Desligou a internet É complicado demais Nessas horas são Ele sumiu A gente começa a separar o joio do Trixon O galo não tá merecendo preocupação nossa, né? Deixa eu explicar aqui, gente Essa gravação tá sendo logo depois dos 3x0 da Copa do Brasil Do cruzeirão cabuloso em cima do galinho É um doce e doce Chorando no meu galor Meu corpo cresceu Pediu e submetou Me perguntou por quê Mas eu não resolvi Só pra não te ofender Música Com mais de 30 anos de história A padaria Nutrivida tem uma novidade para você Em um espaço moderno e aconchegante Está localizada a nova unidade da Nutrivida Com características também de Empório A nova Nutrivida oferece uma grande variedade de produtos de altíssima qualidade Em nosso cardápio você encontra a tradicional linha de pães e diversos produtos de dar água na boca Venha nos fazer uma visita Padaria e Empório Nutrivida Orgulho de ser betinense Avenida Edméia Lazzarotti Dentro do Posto Liberdade Eu sou muito fã do timbre vocal de vocês Vocês têm identidade Obrigado É não ter uma receita para o sucesso, né Rafa Danilo Mas eu acredito que vocês estão no caminho certo Eu acredito que vocês estão ali trilhando certinho Rapaz, é o que a gente sempre fala O sucesso é a consequência de um trabalho bem feito, bem planejado E é isso que a gente procura fazer desde que a gente iniciou a nossa carreira, né Ainda não tinha aquelas grandes pretensões como temos hoje E principalmente depois do The Voice Brasil Mas o trabalho está sendo feito com muito carinho, com muito amor, dedicação Que a gente sempre teve com a música, com o respeito Com o nosso fã, com o nosso público Então a hora certa as coisas vão acontecendo E a gente está feliz porque a carreira está caminhando As pessoas gostam, onde a gente vai a gente é bem recebido Então não só pelo público, pela toda a imprensa, né Radialistas, jornalistas Então a gente está muito feliz com a nossa carreira Eu estou feliz demais A única dupla sertaneja que ganhou o The Voice Brasil Verdade Estamos levantando essa bandeira, né Uma responsabilidade muito grande Já tiveram outros cantores Teve mais um, né Que cantou sertanejo e ganhou o The Voice Mas de dupla sertaneja nós somos os únicos ainda Vai começar a oitava edição e nós estamos aí Carregando a bandeira do sertanejo com muito orgulho Não toque em mim Onde eu descubro que você não é nada Não podemos ser juntos nessa estrada É o fim do amor sincero e sentir Mas eu aprendi Fazer amor e te feliz sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava Te compra igual que sempre a gente pode ser feliz Então pra gente finalizar Vamos encerrar com um pedacinho daquela música Que o Brasil inteiro conheceu O Danilo Reis e Rafael Sinônio, que arrepiou todo mundo Vamos ver? Bora! O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Abre o mesmo O psychiatrist O cego procura da luz Na felicidade do paraíso Entrevendo a vida E sorte Vem na praqueça, ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é rico de paixão e quando é viada Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca é sentimento de contar os testemunho Se morre por ti, amor é rico de paixão e quando é viada Não sabe quem vai machucar Venha conhecer o Aras Arriegua Música ao vivo Um cardápio variado com o que há de melhor da comida mineira Os melhores petiscos de boteco Aqui você encontra o famoso pão de queijo azul e o picolé do amado Um ambiente para toda a família Música No Aras Arriegua, enquanto você almoça A criançada se diverte com segurança Tradição e conforto em um só lugar Aras Arriegua Uma roça dentro de Belo Horizonte Próximo à Lagoa da Pampulha Gente, eu estou aqui na gravação do DVD dos meus amigos Danilo Reis e Rafael E acabei de conhecer a Milena, tudo bem Milena? Oi Zezinho, oi gente, tudo bom? A Milena, vocês conhecem ela Porque é o seguinte Minas Gerais domina o Devote Brasil Domina, são três ganhadores de Minas Gerais Danilo Reis e Rafael em 2014? Foi em 2014, se eu não me engano Eu em 2016 e a Samanta Ayara de 2017 É um atrás do outro, ninguém ganha o time de Minas não, gente Pelo amor de Deus E a vida muda depois do programa, né? Com certeza, e para melhor, graças a Deus As coisas se encaminhando e sempre dando certo E eu sempre graças a Deus por isso É os meus fãs, meus amigos e minha família Que estão sempre me apoiando E hoje você vem aqui, dá um abraço Um beijo, Danilo Reis e Rafael Ah, eles são amigos, gente Desde o primeiro dia que eu conheci eles Assim, bateu, sabe? E desde sempre estamos juntos Estamos fazendo nosso trabalho, compartilhando Eu desejo toda sorte do mundo para eles Quero dizer para eles, que quando eles verem isso Podem contar comigo quando vocês precisarem Eu sou uma grande amiga deles E eles são meus grandes amigos E a gente pode contar sempre Sabe quando a gente vê que a pessoa está fazendo sucesso? Quando os amigos ficam felizes com o sucesso Sim, a gente tem que estar feliz com o sucesso dos nossos amigos E ajudar Não só ficar ali Não, tem que ajudar Entendeu? Botar moral e pedir as pessoas para estarem ali ajudando Eu sou muito feliz pelo sucesso deles E muito mais Eles merecem Eles são merecedores O que nada mais tem de nós O que não vemos Abraçando os meus veículos E nada não possamos Pedidos Na loucura Desses veículos Oi gente, sou o Alexandre da Inovacar Veículos Faço um convite para você e sua família Venha nos fazer uma visita A Inovacar Veículos está situada na Avenida Bandeirantes Número 1190, bairro Filadélfia, Betim Bem na entrada da cidade E o nosso telefone é o 37 874196 Não é o trio Parada Dura Mas é um trio de sucesso Está aqui o Gustavo Henrique Bom Gustavo É nóis Cezinha Prazer mais uma vez Márcio Júnior Prazer Cezinha Tamo aí junto com o Balada Calta mais uma vez Cristiano Prata Fala Tião Bom ou não? Bom Gente, são amigos do Danilo Reis e Rafael Não poderiam faltar nessa festa Danilo Reis e Rafael são da cozinha na sua casa, né? Literalmente, né? A gente está toda segunda lá jogando truco Do baralho Do baralho, é A gente tem a nossa pelada lá Que eu sei também faz parte Cezinha joga de que lá? Cezinha? Zagueirão, zagueiro É o dono da pelada? Não, ele é zagueiro, bai, bom Lá no Pásco ele mata o prato de raiva Eu só lamento uma coisa O Rafael não sei a telete câmera O repertório está muito legal Muito top Bem sertanejo Você que conhece de música sertaneja Está muito sertanejo o repertório E eu e o Gustavo A gente tem a honra de ter Uma muskinética Na verdade o Gustavo tem duas Tem uma dele do Daí Cardoso Uma dele minha A do Daí é qual o nome é? O Esquecido O Esquecido O Esquecido Abandonado por você Tô bebendo pra dormir Acordando pra beber Fazendo a gente passar o marido Abandonado por você E a nossa Quem não bebe não tem história pra contar Quem não bebe não tem história pra contar Você não bebe tanto não Mas bebe Agora que você tem história pra contar Você tem Você tem Ah, você tem É um dos poucos É sempre bom falar com vocês No assunto Valeu Tá bom Prazer gente Tamo junto Tchau Parabéns mais uma vez Agora na Bante O homem tá fraco Não tá forte Parabéns por ser merecedor de tudo isso E parabéns por você Pra esses já uns Artistas Que são daqui De Betim Da nossa cidade Você tá de parabéns Eu bebo é pra sorrir Eu bebo é pra chorar Eu coleciono a mesa de um bar Então deixa acabar Deixa acabar E daí se eu bebo até cair As minhas pingas eu te pago Se você não bebe E daí Só não venha me julgar Porque quem não bebe Não tem história pra contar E daí se eu bebo até cair As minhas pingas eu te pago Olha quem tá do meu lado aqui Meu amigo Henrique Beleza Melhor agora com você aqui Você não podia faltar Na gravação dos meninos Rapaz Pra mim é uma honra Viu Tá aqui participando Desse TVD E participar De seu programa Legal Você que já participou Com a gente Que apoiando Nosso programa Na viagem de Barretos No ano passado Barretão Barretão 2018 Junto com a Sonotec Takamine e Streamback São marcas de qualidade Tem que estar presente Nessas coisas DVD no Brasil Não pode faltar Takamine e Streamback Mas a Dueto Musical Aqui em Betim Também não pode faltar A Dueto Musical Também tá Uma parceria com os meninos Aí hoje Sim Danilo Reis e Rafael A gente já se conhece Já Eu acho que é um pouquinho Perto de 10 anos Já Desde a época Que eles tocavam Nos bares da cidade A gente já conhece Ele há um bom tempo Já E sempre fornecendo Instrumentos Aparelhagem de som Porque a Dueto Musical Gente Vocês não estão entendendo Não É a melhor loja De instrumento musical Você é muito gentil Você é muito gentil É verdade E agora a gente Comprou um quarteirão Viu gente Agora a loja Fica num quarteirão Inteirinho aqui em Betim É em Betim Bom Na verdade A nossa loja Ela tem 8 anos Aqui em Betim Você acredita que na verdade Eu comecei a atender Os meninos com algumas coisas A gente nem tinha loja ainda É mesmo Ainda nem tinha loja A gente começou a programar Algumas coisas de Expo Betim e Rural Se eu não me engano Na época Com eles E aí eu pude ajudar eles Naquela época E aí depois sim Foi surgindo a ideia da loja E tal E foi ficando bem legal E hoje está aí Os meninos O maior sucesso A loja está ali na Avenida Bandeirantes Na Bandeirantes A entrada de Betim Na Avenida Bandeirantes Betim é um Eu sempre costumo falar Disque Betim É circuito dos Bandeirantes E a gente está bem ali Na entrada da cidade Na Avenida Bandeirantes É a cidade da antiga I7 Isso Em frente a Caixa Econômica Do lado ali do Bradesco Como é demais E as redes sociais Da Dueto Musical Arroba Dueto Musical Dueto Musical Com dois T's No Instagram No Facebook Tem lá o LinkedIn Também quem quiser se ligar Enfim Twitter Oi Henrique A Dueto Musical Tem parceria com grandes artistas Fala alguns nomes aí pra gente Rapaz Deus é bondoso demais com a gente Acho que a música Leva a gente pra alguns lugares Que a gente nunca imaginou Então acaba que a marca Já apareceu em grandes programas De televisão também Mas roda o Brasil Com o bando do Eduardo Costa Com o César Menotti Fabiano Jadson Jadson Bandas evangélicas também E é Deus É Deus na verdade Eu acho que Deus é que é bom demais Pra vida da gente O pessoal sabe Da qualidade do Dueto Musical Gente Eu conheço o Henrique Já há um bom tempo Já Conheço a loja A loja tem de tudo Que você precisa lá Todos os cantores da região Os músicos Os músicos Os artistas procuram Dueto Porque sabem da qualidade Na verdade César Eu acho que tudo que a gente faz Quando a gente gosta Eu acho que a coisa Ela acaba sendo muito vindoura E é um prazer muito grande Trabalhar com o que eu gosto Eu gosto muito de música Então a galera acaba se identificando E lá fica um point É que é ditado Trabalhe com o que você ama fazer Que você não vai ter que trabalhar Nenhum dia na vida É verdade Faça o que você gosta de fazer E nunca mais você vai precisar trabalhar Isso mesmo Verdade Muito bom E cara Você tá bonita Meu Deus do céu Os caras comer também Vendo assim Nossa É muito bonito Ele brincou comigo Porque eu vou lá na loja Eu vou meio lambado na loja Sabe Vou lá de tênis Por causa disso normal Aí eu chego e viro Ai cara O senhor que tá gravando Tá trabalhando É diferente Tá na estica Eu tô aqui assim Os meninos merecem Merecem Tá bonito demais Não tá cara Tô me divertindo ali A galera tá numa energia Incrível assim Eu falei com você né A gente percebeu ali Eles tão emocionados Tão segurando Tá muito legal Ó galera Sai no DVD Adquira Dá uma força aí Danilo Reis e Rafael Ó promete muito hein Muito legal É realidade Os meninos são fantásticos Verdade Você entende de música Uma dupla de dois Porque tem umas duplas aí Que engana né Ali é uma dupla de dois Ali tem dueto É verdade Dueto muito legal Eu não ia falar nada né Mas ali são duas vozes Que deixa que eu te dei Que que é isso hein Obrigado São duas vozes muito diferentes Duas vozes muito diferentes Mas o Danilo consegue Cantar muito bem O Rafael consegue E os dois juntando Fica uma coisa muito louca Muito bom Diferenciado Um lindo dueto Um belo dueto musical Dos meninos Pro iniciante profissional Dueto musical Valeu Balada Caut E todo mundo Programa mais sertanejo É isso aí Valeu É de som e de vó O vestido do sol Feito frio Pão de pensamento Sobre o meu cavalo É de lá É de som e de vó Amor É de som e de vó Pois é vida Cumprindo a som e de vó Santa Maria, a vida dela, Santa Maria, a Bíblia, na Hipóelas? Santa Maria já fez esse dívida, Santa Maria, a Bíblia, Santa Maria, o também da Hipóзяam? Vamos cantar junto! Solta e vira, vira para nós, Senhora de Aparecida Ilumina minha luz, você é da minha vida Solta e vira, vira para nós, Senhora de Aparecida Ilumina minha luz, você é da minha vida Danilo Reis Obrigado, Jê! Balada Cautrem com Danilo Reis e Rafael Oferecimento Associar Proteção para o seu veículo E tranquilidade para você Fale com o Associar 3333-4495 Música Música